Seguinte, como diria a nossa amiga Lauren Herag Eu gostaria de não ter nenhuma expectativa Porque é isso que acontece quando você fica com muitas expectativas, meus amores Você ó, ladeira abaixo Oi, eu sou o Luiz e a gente vai conversar um pouco sobre A apresentação da Camila Cabello com o Sean Facken Mendes No VMAI de 2019 Afinal de contas, essa foi a pior apresentação que a Camila Cabello já teve Seguinte, expectativa Eu realmente estava com muita expectativa para a Camila Cabello no VMAI Pra quem me acompanha aqui no canal sabe que todos os dias eu comentava Como era importante a Camila apresentar algo novo Vim com algo novo Afinal de contas, é o VMAI sendo chacota ou não, né? Atualmente tá um pouco chacota, gente, por favor Mas é uma premiação importante, é uma premiação que muita gente assiste É uma premiação da MTV E isso tem alguma relevância sim, gente Então eu esperava o quê? Eu esperava a Camila voltasse, né? Já que ela tá aí já finalizando o álbum Já com... Deve ter single novo, né? Tava esses dias aí até gravando algumas coisas Eu pensei, bom, ela deve apresentar algo novo Já lançar um single novo, um clipe Enfim, fazer algo, né? Fazer do VMAI algo dela ali, né? Pra se lançar ali E nem adianta vocês me dizerem Ah, mas ela não precisa disso e tal Gente, todo artista precisa, tá? Todos os artistas que querem se manter na mídia Querem se manter aí em assuntos comentados e tal Eles precisam sim da mídia E esses são os fatos Você vê, Taylor Swift, por exemplo Já é uma artista relativamente consagrada Já tem seus grêmios nas costas, né? Vendeu horrores É, tudo bem lucrativa Mas lançou algo novo, né? Lançou o conceito novo Tá lá, não vi o VMAI E esses são os fatos, meus amores Então o que acontece? Eu estava com essas expectativas Que Camila chegasse, né? E apresentasse algo novo Até porque Até então a gente só teve 300 milhões Apresentações de Ravenna Já estava saturado Já estava amassante Mas toda vez que Camila Entrava no palco E dava aquele show Você ficava Porra Ravenna Ia numa temporada Só que aí o que acontece? Tem uma apresentação Sean e Camila Cantando Senhorita Até aí tudo bem, né? A gente já meio que esperava E o VMAI usou isso, né? Pra ficar prolongando aí Né? As pessoas esperarem isso Todo comercial dizia que A próxima apresentação Seria a deles Até ser realmente deles Sean entrou primeiro Cantou a música solo Né? Depois ele entrou novamente Com Camila pra cantar Sinori E aí que tá o problema, né? A apresentação Foi De média Pra ruim E isso eu digo Com Um aperto no coração Porque Eu Sei do potencial Da Camila Sabe? Eu sei do potencial Que ela tem Como artista Como performance A gente já viu Apresentações Magníficas De Camila Então Pra eu chegar aqui E dizer pra vocês Porra Que apresentação Mediana, brother Que coisa Né? Mais ou menos Tipo Você fica ali Aí você vê a galera Toda Na expectativa Vai ter beijo Aí o pessoal gritando O foco era esse O foco não foi a música O foco não foi A interação A apresentação Foi se ia ter beijo Ou não Afinal das contas Não teve beijo Não teve apresentação Direito Não foi um negócio Orgânico Bacana Né? Não fluiu E eu não tô dizendo isso Esperando uma papagaiada Sabe? Porque muitas vezes As pessoas falam assim Ah, vocês acham Que precisa ter coreografia Precisa ter um monte de gente No palco Precisa ter luzes E fogos Não é isso Miley Cyrus Fez uma apresentação Sozinha ali Sem nada Só em pé cantando E trouxe emoção Trouxe um sentido ali Pra aquela apresentação Inclusive tá Entre aí as minhas Três favoritas Da premiação Mas a verdade seja dita A apresentação Não foi só da Camila Foi Sean e Camila Então assim Não é 100% culpa dela Ela não tinha também Muito o que ser feito ali Eu gosto muito do Sean E eu conheço muitos fãs do Sean Que são sensatos Têm um senso crítico Sabem muito bem As limitações do Sean E a verdade seja dita Gente É No início da carreira Era até bonitinho O Sean sozinho No palco Com seu violão Né Me am just a kid in love Me am Gente até perdoava Né Que enfim Desafinava Ai tá mudando a voz Né Adolescente pra adulto Enfim Tudo isso a gente sabe Mas chega uma hora Anjinhos Que nem a gente Tem como defender Meus amores O Sean mesmo ontem No VMA Gente ele desafinou Fazendo Lá 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 Você tá entendendo? O u lá 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 Ele desafinou Meus anjos Então além de você Ter um Sean limitado Né A fazer aquilo Que ele sempre faz Você vê o mesmo Sean Em todas as apresentações Ele em pé lá Com o violão Ou quer que seja Na mão Cantando Né Às vezes Desafinando E fica por isso mesmo Eu entendo que as pessoas Gostam dele Eu também gosto muito Os álbuns deles As músicas deles Eu gosto muito das músicas Mas Ao vivo Infelizmente É uma mesmice Você não tem nada Ali de novo Como eu falei Você sendo uma artista Né Você precisa só estar No palco ali Cantando Você precisa passar algo Uma Mary Cyrus Fez ontem Então assim Muito dessa apresentação Mediana Né Pra quase Pra ruim A gente se dá Por causa do Sean Porque Infelizmente As apresentações Deles são assim Medianas Né Você não tem nada De inovador ali Nada de novo E às vezes Nem a emoção De fato Ele consegue passar Né Assim Pelo menos Eu não sinto Né Essa é a minha opinião Aí você vê A interação dos dois É um negócio Desengonçado Eu não sei Por serem jovens Né Por às vezes Estarem apaixonados Ou Ai É Como são namorados Aí Eu não sei Tá Eu acho que Quando você é namorado De alguém Quando você tá com alguém Né É que as coisas Realmente começam a fluir Começam a dar Né A ter aquela química Aquele negócio Então eu não sei Se é porque são jovens E enfim O romance tá no início Eu não sei Só sei que Não fluía Né Você vê a Camila Várias vezes indo Aí toca A câmera Né Bem posicionada Pra ter aquele lance Ali Quase um clipe Né De beijo Beijo no beijo Vai não vai Mas aí o chão Você não sente Aquele Né Não sente ele indo Né A Camila Anda atenta Ali Então ficou uma coisa Uma bagunça Né O cenário tava bem bonito Só as luzes Tinha todo aquele clima Mas não ainda tava E aí que isso Me deixou bem triste Né Porque eu esperei E aí que eu volto a dizer Né Você cria expectativas E você se fode Então é melhor você não criar expectativas Porque de fato Eu estava esperando Né Uma apresentação da Camila Porque ela sempre trouxe algo Novo Algo diferente Né Mesmo cantando Revena Sempre a gente trazia Uma coisa legal Diferente Nova Tal E aí a gente não teve A gente não teve essa Camila Né E teve uma apresentação Bem mediana De um single De sucesso aí Do Sean e da Camila Eu tava fazendo live ontem Enquanto tava acontecendo A premiação E eu não pude nem fingir Que tava legal aquilo É Me perdoa aí Se vocês gostaram Teve gente que gostou Obviamente Sempre vai ter gente Que vai gostar Gente que não vai gostar Isso não deixa as pessoas Mais ou menos fãs Né Ter um senso crítico Eu acho que é a base de tudo Eu não sou conhecedor de música Não entendo das coisas assim Né Então o que eu tô dizendo aqui É mais a minha perspectiva mesmo Né Por gostar dos artistas E tal Então assim Pra mim foi bem decepcionante E pra mim a Camila Perdeu uma ótima oportunidade Sabe Você vê aquele rapaz O Lil O Lil Wayne Não sei o nome dele direito Que tem o single Otao Rogue Né Enfim Ele lançou algo novo lá Ele podia Entrar na mesmice E falar assim Não Esse foi meu single de sucesso Eu vou aproveitar o VMA E vou continuar Né Colocando esse single Pra ele tocar mais O que é que ele fez? Cantou outra música Você tá entendendo? Trouxe outro conceito Se apresentou Fez uma apresentação bem legal Então é isso que eu tô falando É sabe É você ter esse artista Que ó Não vai pra aquele caminho Sabe Da mesmice É isso que eu esperava da Camila Justamente por conhecer Né O trabalho dela Já conhecer essa trajetória dela Então Infelizmente nós tivemos isso aí É Se você gostou Ótimo pra você Se você enfim Achou a melhor apresentação Ótimo pra você Eu realmente Não tenho como dizer Um mês No final de tudo A Camila Né Que tinha sido Uma das mais comentadas Antes mesmo de aparecer Na premiação Você entrou na tag Depois você viu aí As pessoas Né Bem divididas Sobre a apresentação Antigamente você via a Camila Né Nas As apresentações Todo mundo no Twitter Era quase 100% unânime Dizendo Meu Deus do céu Melhor apresentação Maravilhosa E tal Agora você vê A galera Meio dividida Porque de fato Não tem como Defender direito Agora mesmo A gente só resta Esperar Né Essa nova era Da Camila Ver aí Quando é que ela vai Lançar Single novo Clipe novo Parece que a partir Do dia 12 Né De setembro Já vai começar A vir coisas novas Então Só nos resta Mesmo Esperar Mas agora eu quero saber De vocês Né O que vocês acharam Gente Da apresentação Da Camila E com o Sean Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo Lembrando Aqui é só a minha opinião Tá Eu não tô Querem Briga com ninguém Nem soltar hate Pra ninguém Gosto muito do Sean Gosto muito da Camila Entendo as limitações Do Sean Né Entendo que a Camila Também não pôde Fazer muito Com o que tinha ali Então minha opinião Tá sendo baseada Né Mesmo sabendo De tudo isso A gente se vê No próximo vídeo Então é isso Falou Já vou